Eu Tenho Medo Eu Tenho Medo A Tristeza Se Apossar De Mim A Nossa Vida É Uma Estrada Tão Cumprida Sem Você Não Sei Se Vou Chegar Ao Fim Eu Tenho Medo De Perder Você E A Tristeza Se Apossar De Mim A Nossa Vida É Uma Estrada Tão Cumprida Sem Você Não Sei Se Vou Chegar Ao Fim Me Acordumei Com Seus Caprichos De Mulher Não Posso Te Perder Só O Seu Corpo Juntinho Ao Meu Corpo É O Que Me Dá Prazer Eu Sem Você Sou Feito Céu Sem As Estrelas Na Escuridão Sou Como O Barco Que Perdeu O Seu Destino A Navegar Em Vão Eu Tenho Medo De Perder Você E A Tristeza Se Apossar De Mim A Nossa Vida É Uma Estrada Tão Cumprida Sem Você Não Sei Se Vou Chegar Ao Fim Eu Tenho Medo De Perder Você E A Tristeza Se Apossar De Mim A Nossa Vida É Uma Estrada Tão Cumprida Sem Você Não Sei Se Vou Chegar Ao Fim